VINAMÍDIA Bem, vamos agora dar início ao nosso Língua Fiada. Nós hoje falaremos sobre a febre do podcast. Será que tornou-se de facto uma febre? O que é isto de podcast? Quando começa? De onde surge? Será que qualquer pessoa pode ter um podcast? Que nome se dá à pessoa que faz um podcast? Vamos falar sobre isso com Tiago Costa, que já aqui está. É tudo aquilo que vocês conhecem, não vou dizer mais nada. Uma salva de palmas para ele. Temos também aqui Ricardo Buta, ele que tem um dos podcasts mais vistos do nosso país, Universidade Constor Neto, do Mandume. Ricardo Buta, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado. É a primeira vez, mas eu quero que tu saibas que este programa é mais teu do que meu. Obrigado, é interessante. Estás literalmente em casa. Obrigado. Faz-me perceber, eu já vi algumas vezes o teu podcast, nunca vi na íntegra, confesso, mas já vi trechos do teu podcast, conversas tuas assim, daquelas bem picantes, vocês provocam muitas mulheres, para teres noção do que eu estou a falar, não estou nada errado. Bem, e o Tiago tem o Goza aqui, que já toda a gente conhece. Goza TV. Goza TV. Goza TV. Bem, vamos começar por fazer entender o nosso espectador sobre o que é um podcast Buta. Eu acredito que aquelas pessoas de facto comprometidas com aquilo que fazem, antes de fazerem, vão investigar, não é? Sim, sim. O que é um podcast, como surge, onde começa? Fala-me sobre isto, meu querido. Olha, se tivermos que resumir de forma básica, para que as pessoas entendam, é mais um conteúdo produzido por demanda, não é? É um conteúdo produzido que é dispensado a uma plataforma ou disponível, é posto disponível a uma plataforma, em qualquer pessoa pode acessar, seja ela live ou post-live. No final do dia é isso, não é? Porque se tivéssemos que explicar como é que o termo surge, teríamos que explicar aqui um pouco a termologia, não é? A rádio. Olhar o processo do próprio podcast, que vem da palavra iPod e broadcast, que é a junção das duas palavras, surge muito lá atrás, mas os podcasts começaram porque as pessoas queriam ter um pouquinho mais de liberdade para exprimir aquilo que elas pensam. E as rádios e as TVs têm sempre um código de comunicação muito fixo, não é? Muito mais exigente. É um padrão. É um padrão. Então, os podcasts surgiram exatamente por isso, não é? Eram pessoas que queriam muito expor as suas ideias. Para quebrar padrões e dar às pessoas maior a vontade, não é? Num espaço de conversa onde elas pudessem desenvolver sobre diferentes temas, sem tabu. Exatamente. Sem tabu e sem cordas, sem amarras, digamos assim. Ok. Tiago, tu acrescentarias alguma coisa? Eu não explicaria melhor. Eu sei que o podcast surge precisamente por causa da rádio. Imagina que tu tens uma rádio em casa. Pois, pois. Em que tu estás a fazer, estamos a conversar e de repente eu faço o download desta conversa e ponho numa plataforma específica só para ouvintes e acaba por... Aquilo começa efetivamente nos anos 2000 e pouco, não é? Sim. 2004, por aí. Essas datas, eu não sei. Eu sei que a primeira vez que eu vi um podcaster, na altura já eu estava confundido porque ele na altura já era humorista e já era lutador de UFC, que é o Joe Rogan. E estou a falar de provavelmente a vontade de uns 10, para não dizer 15 anos. Hoje, ele faz, tem um contrato com o Spotify de 250 milhões de dólares para os próximos 5 anos. Pois, pois. Só para ficar a falar com o Pico na casa dele. Segundo as pesquisas é mais ou menos 2004, por aí foi quando começa um formato de programa de rádio gravado. Isso, não é? Depois com o digital, levou-se tudo para o digital e daí o podcast tornou-se a tendência moda que estamos hoje todos nós a viver. E como é que se faz? Ricardo Buta, diz-me. Olha só para... Como é que se faz? Assim, uma fórmula? Ou é só chegou montando os equipamentos e já começou? Não, fora o fator de produção, tu tens o fator que o podcast de raiz, porque ainda ainda esse debate, o podcast de raiz é exatamente áudio. O próprio podcast depois sofreu uma evolução para que é hoje o videocast, que é o que nós vemos no YouTube e em outras plataformas. É o que mais se popularizou. Se mais popularizou. E ajudou também meio que a expandir a visão do que é um podcast, porque tens um público que gosta simplesmente de ouvir e tens outro público que gosta de ver. Pois, pois. Exatamente, então o videocast hoje se popularizou muito mais do que o podcast de raiz e eu costumo dizer, o que tu precisas é ser bom naquilo que tu vais te propor a falar ou a passar como informação, tentar ler e estudar um pouco mais sobre a raiz do podcast, como o Tiago, por exemplo, é humorista e tem o Goza TV e ele consegue juntar as duas vertentes, que é um pouco passar informação e ao mesmo tempo juntar o humor dentro disso. Então, é simplesmente estudar, alocar o conhecimento do que tu és bom e do que tu queres passar para as pessoas e ter a equipa certa. E ter a equipa certa. Exatamente. Porque também tem aqui o fator qualidade. Isso. Som, imagem, tudo. Vamos chegar lá. Tiago. Definitivamente. Eu, assim, de repente, estou completamente ultrapassado. Nós trabalhamos com imagem só há muito tempo e, na verdade, o Goza TV, ele sempre foi podcast, mas eu nunca o considerei, porque nós sempre tivemos todo o formato. Mas é uma pergunta agora, Tiago, será que nós devemos considerar o Goza TV um podcast? Neste momento, ou seja, ele sempre obedeceu todos os... Eu acho que foge um pouco, não? Deixa-me... Deixa-me... Não, não. Vou-te explicar. Por isso é que eu estou aqui para te explicar. Diz-me, meu querido. Diz-me. Vai lá. O tempo todo. Convence-me. Se tudo... Não, é facto. Está lá. Podes ir ver o Spotify. Pões lá Goza TV. E vais ouvir durante uma hora, uma hora e meia. É uma conversa deliciosa. Não, mas eu estou a falar do formato. Porque eu reparo que parece mais um formato de televisão. Talk show. Pois, de televisão. Exato. Do que de rádio. Ou seja, se tu parares e tirares o formato do teatro e pôres uma câmera, que é o que tem atualmente, uma câmera no público, neste caso nas duas pessoas que estão a conversar, tu tens o formato de talk show com podcast. Mas agora diz-me uma coisa, Tiago. Porque agora que vi... Epá, vê-me assim um flash. Tu adaptaste. Sim, 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 sim. Ah, ok. Ou seja, o que eu te estou a dizer é que... Eu acompanho-te. O que eu te estou a dizer é que eu sempre tive todos os elementos lá. Sim. Só que nunca considerei dessa forma. Ok. Mas há dois anos, um ano, mais ou mais coisa, menos coisa, é que o Goza TV não deixou de ser Goza TV. É Goza TV Podcast. Porque nós também nos obrigamos, porque antigamente eu punha no Spotify uma vez ou outra. Neste momento todos os episódios que vão para o YouTube estão necessariamente no Spotify. Isso quer dizer que quando eu estou a fazer ao vivo, ainda que seja com pessoas, é sempre a pensar no público também que só está a ouvir. Só está a ouvir. Sim. Ok. Agora digam-me uma coisa. O podcast tornou-se efetivamente, tornou-se de facto uma febre? Uma tendência? Eu não gosto muito de falar numa perspectiva universal, não é? Porque, é pá, universal, nós recebemos mesmo dele. Nós recebemos mesmo dele. Porque no mundo o podcast já é um bom bobo de tema. É o que eu, sim, sim. Por isso é que eu estou a dizer, não gosto de falar numa perspectiva universal, porque é pá, nós recebemos, fomos influenciados. Exatamente. Não é? Mas vamos falar sobre o nosso contexto, a nossa realidade. Se eu tiver que falar da Angola, eu não consideraria ainda, porque nós estamos a gatinhar. Nós temos podcasts muito específicos, que saem mais à tona, por views, por patrocínios, e etc. E temos outros bem mais pequenos, que não têm quase visibilidade nenhuma. Eu, por acaso, sou daquelas pessoas que pesquiso, gosto de vaguear pelo TikTok, porque o algoritmo deles nos permite ter mais acesso e mais exposição ao conteúdo da Angola, por causa da localização. E eu vou vendo que nós temos muito. Varia com base à qualidade, investimento. Não temos muitos. Não, temos muitos. Vamos tendo, vamos tendo, vamos tendo. Vamos ter aí, acredito que nesse momento, pode ter mais de 200 podcasts já. Ah, sério? Não, não digas isso, ou Ricardo. Não, já. Videocasts, então, nós temos podcasts. Para sério, Ricardo, é possível que tu conheças 10, então é provável que existam 100 podcasts. Eu conheci 10. Sim, muito bom. Não conheço. Olha, nós temos 10. Tô-te a dizer que não. Eu não tenho necessidade de mentir. Não, não, mas... Aliás, eu, para ser sincero, nem vejo quase. Não, mas conhecei. Tu, epá, és porque... Não, não. Percebe, percebe o que... É, assustou-me o número, mas... É o chato, é o chato que me persegue, e aí é pelas razões... Vou, vou, vou. Universidade, universidade, Fly, pode tudo da Eva agora. Sim, este é recente, não é? Calma, pode, goza a TV. Tu. Depois tu tens o do Jay Killa. Tu tens o podcast da Prodisport. Prodisporto. Tu tens o do, 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 do rap. Mas só, mas só, mas só, Ricardo. Ricardo, parece-me, parece-me haver uma dose de exagero, Nutella. Doze? Não, nós temos, nós temos. Duzentos. Duzentos, aliás. E vou lhe dizer porquê, Igor. Porque se tiras um tempo, às vezes, para ir para o TikTok, ele vai... Ou estamos a considerar o... Não, todos, nós temos desde... O inconsiderável. Não, não, não. Nós temos, nós temos realmente alguns, porque nós, se olharmos, se cumprir os critérios... Para o podcast, então, é. Agora, se tem menos qualidade ou não, isso são outros 500. A verdade é que nós temos uns que fazem muito mais... O Geraldo Dalla é um podcast, Pensar Angola. O formato. Nunca vi, não sei dizer. Nunca viste Pensar Angola, do Geraldo Dalla? Não, mas aquilo é uma conferência. É uma conferência gravada com vídeo... Não, mas acontece online o formato, a forma como ele faz. Parece debate. É um podcast. Sim, mas aí é que está. Por exemplo, o podcast não é só aquele que acontece online, por exemplo. Nós temos aqui muitos podcasts que são gravados. E eles vão disponibilizando os EPs por período. Ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, dependendo de cada produção. E muitos deles, por exemplo, não investem em cortes. Porque os cortes do próprio podcast é que acabam por te dar uma exposição maior ao conteúdo. Porque nem todo mundo vai à primeira e ir para a tua página... Para ver uma coisa de uma hora. E ver um EP de três horas ou de duas horas. Os próprios cortes, por si só, pegam o podcast e galvanizam e a pessoa olha para um trecho de um minuto e diz... Não, mas isto o que tu estás a dizer, Ricardo, para quem tem conhecimento básico de marketing, de publicidade... Isso é que é publicidade, são estratégias de marketing. Queres vender o teu podcast, queres vender aquilo que tu estás a fazer de formas a elevar e também ganhar seguidores, audiência... É óbvio, tu gravas, cortas aquilo e vais disponibilizando os momentos mais... Mais importantes. Vou dizer, mais importantes, mais impactantes, se calhar, da tua gravação, do teu podcast... Mas aí é que está, Igor, se nós tivermos que olhar para essa forma, vamos só olhar para o quão dispendioso é ter um podcast hoje. É... Tu pagas produção... É dispendioso... Tu pagas produção... Diz-me tu, é dispendioso... É, é dispendioso... O equipamento por si só, não é? Por si só... O que é que não é dispendioso nesse país? É dispendioso... Não... Olha da seguinte forma... Há quem decide, desde de antemão, apostar num... investir num estúdio... E a maior parte não tem dinheiro para investir num estúdio, aluga um estúdio... Nós estamos a falar de iluminação... Iluminação, câmaras, microfones... Estamos a falar de som, o cenário em si... Cadeiras... Dependendo do... Equipamento técnico... Exatamente... Equipamento técnico... Estás a ver então... E depois o editor, eventualmente... Gastas com produção... Sim, sim... Gastas com produção, para o miúdo que fica ali na transmissão e na regi... Gastas com o pessoal que vai fazer os cortes... Não, mas isso é uma cena atua, porque há boi de gás que não gasta com isso... Não, mas aí... Mas aí você não vai achar os resultados... Mas ele não consegue, imagina... Ele não tem dinheiro para pagar um maker para cortes... Então os cortes deles não saem... Ele fica com um produto bruto... É para cada um faz como pode, né... Não, por isso é que eu estou a dizer que nós temos muitos podcasts que não são vistos... Não são vistos... Muitos... Ok, porque... Mas agora, eu quero saber... Na tua opinião, não é febre em Angola? Eu não... Estamos a crescer... Eu costumo dizer que estamos a gatinha... Se nós tivermos a escolher em números... O podcast mais falado no momento é o Fly Podcast... É números... Vamos olhar para números... Este aqui é um fato, tem desculpa... O Fly é o quinto podcast em Angola... Então, nós não podemos ter um... Por quê? Por quê? Por quê? Agora vamos lá entrar nisto... Para mim ele foi um dos primeiros... É pioneiro? É pioneiro... É um dos primeiros... Tem dois ali... O artigo 40... O 40 do... Também é um dos primeiros... O artigo 40 é aquele sobre hip-hop, né? Hip-hop, exatamente... Se devemos olhar para o tempo que o Fly começou, eles começaram primeiro... Mas o formato do Fly é muito mais atrativo para quem gosta de entretenimento... É que é mais comercial... É mais comercial e é entretenimento... Regra geral, todos fazem entretenimento, não? Sim, mas há... Sim, mas há... Depois há níveis... Varia... Varia... Até o entretenimento tem níveis... Imagina... O meu entretenimento... Com base... O que nós passamos na universidade... A linguagem... Nós já recebemos marcas que queriam entrar... Mas queriam ditar o tipo de linguagem que nós usávamos... Nós temos que não... Não é? Então, tu tens um Fly que é muito mais livre... Com um conteúdo mais abrangente... Com menos tabu... E que facilmente outras empresas conseguem chegar e se rever... E não olhar na questão do conteúdo que é passado... E o arranhar da sua marca... Então ele diz... Não, é melhor nós... É um produto bom... É um conteúdo bom... Mas se nós metermos a nossa marca lá... Os nossos consumidores podem não gostar de ver a associação da nossa marca a esse podcast... Então ele não entra... Mas o do Fly... Eu acho que é comercial... Eu acho que é abrangente... E então faz com que o entretenimento que ele tem no podcast dele... Acaba por chegar a muito mais marcas e a muito mais pessoas... Então... Tiago, qualquer um pode ter um podcast? Qualquer um? Não, mas não desta tua opinião... Se é uma febre cá ou não... Também queria ouvir... Por números não é... Por números não é... Porque se nós somos 10 milhões em Luanda... E só há 200 a fazer... Não é... E um com visibilidade? Exatamente, exatamente... Portanto não... Não... Fora que não sei se é um com visibilidade... Eu não diria um com visibilidade... Não, não, não... Calma, calma... Aqui estamos a... É aqui... Estamos a falar em números... Como as empresas olham... Exatamente... E depois provavelmente é o... Também é o único que tem a... Empresas, né? Tem empresas a apoiar... É o único... Então... Definitivamente... Mas eu acho que não é febre... Não é febre... E não está ao alcance de qualquer um... Então... Olhando por tudo o que comporta... Financeiramente... Pensa assim... Pensa assim... Um fotógrafo... Para ser fotógrafo... Tu precisas de uma câmera... Em condições normais... Para tu fazeres um podcast... Precisas de duas... Ok... Ou precisas de alguém... Para estar a fazer isso... Né? Então... O custo já é a dobrar... Claro que custa... Claro que tem custos... Obviamente que... Depois também o mercado vai abrindo... No sentido em que... Por exemplo... Se tu quiseres fazer um podcast... Não precisas de comprar nada... Pagas-me... E nós produzimos... Fala-me sobre a qualidade do podcast em Angola... Tiago... Eu acho que a qualidade do podcast em Angola... Tem a ver com a qualidade das pessoas em Angola... Sim... E portanto... E isto quer dizer que... É bom ou mal? Diz-me... Eu... Eu particularmente acho que nós... Tínhamos que ter muito mais qualidade... Em todos os níveis... Portanto se queres ir por aí... Eu vou-te dizer que não... Não é bom... Não é bom... Nós tínhamos... É assim... Nós estamos a falar de pessoas... Que são... Que têm... Que têm um conhecimento... E que depois não conseguem emprestar esse conhecimento às pessoas... Porque nós temos dificuldade em receber esse conhecimento... Há pessoas assim... Há pessoas que... Puro e simplesmente não preferem já nem falar... Porque não vão me entender mal... Todos os dias... Tu tens pessoas que são... É polémica... Não, não é... É a minha opinião... E é só isso... E quando tu fazes disto... Isto... Claramente tu não estás preparado para ouvir as coisas... Por exemplo... Então... E isto faz com que muita gente não faça isso... Tu queres dizer? Também... Não... Eu acho que muita gente não faz porque é caro... É caro... Sim... Para começar... Para começar é caro... Não está ao alcance de todo mundo... E em Angola não é visto como algo tradicional... É já muito alternativo... Queres fazer... Como é que é podcast? Para quê? Vai mais a trabalhar... Como se isso não fosse um trabalho... Claro... Aqui a internet se calhar não... Se não ajuda... Portanto fica tudo mais complicado... Mas a nível de qualidade... Nós todos... Acho que poderíamos ter muito... Vou falar por mim... Eu estou a lutar há muito tempo para ter mais qualidade... Mas é o que há... É o que há... É o que há... Falta de escola... Ganha-se muito com isso... É ilusória a ideia... De que... Tem mais alcance... Por exemplo... Porque hoje... Há uma enorme tendência para esta comparação... Não é? Dos conteúdos digitais... Aquilo que está na internet... Com aquilo que nós fazemos... Televisão... Ok... Não é? Eu gostaria primeiro de falar... Em termos de alcance... Porque vejo muitos jovens... Alguns... Que... Têm podcast... Eu já disse... E aqui muito sinceramente... Não teria porquê mentir... É pá... Eu acompanho... O Tiago já disse... Primeiro porque gosto dele... E já o conheço... E outras coisas mais... Mas outros todos... Eu vou vendo... Por conta de uma ou outra coisa... Que se tornou viral... Ok... Então... Como tu disseste... E muito bem... A questão do algoritmo... Aquilo é uma coisa que dá-nos naturalmente... Eu não preciso de procurar... Aparece... E eu vou vendo... E vi algumas pessoas... Fazerem estas comparações... Do tipo... É pá... Nós aqui já não precisamos de televisão... O alcance que nos dá um podcast hoje... É comparado ao que a televisão dava... A questão da confusão mental que se cria... Não é? Trazendo a ideia de que quem tem um podcast é um apresentador... É um comunicador habilitado a comunicar... A falar para as pessoas... Como é que vocês olham para isto? Ricardo? Olha... A primeira coisa que nós temos que já meter de lado... É que o podcast é exatamente o tirar... Eu costumo dizer... É o tirar a gravata e o casaco... E o terno da televisão... Então permite que pessoas que, por exemplo... Tenham uma dificuldade em oratória... Conseguirem se expressar muito mais... Porque eu e o Tiago, se somos amigos... E estivermos numa mesa... Expressar muito mais, ainda que mal... Ainda que mal, né? Mas, por exemplo... Eu e o Tiago podemos estar numa mesa... E termos uma conversa de amigos... E o ponto que quer ser muito isso... É muito uma conversa de amigos... Eu consigo ter menos pressão em relação a ir para uma TV... E com câmeras... Mas eu saber que tenho ali o país todo a me ver... Mas eu acho que o alcance... Eu acho que falar de alcance em Angola é ilusório... E é isso que faz com que muita gente comece as cenas sem pensar... Nós não somos um mercado como o Brasil... Como os Estados Unidos... Com mais de 200 milhões de pessoas... Em que se o meu podcast se tornar viral... Eu tenho no mínimo... 50 milhões, 70 milhões de pessoas... Em números... Para me reverter... Esse podcast... Nós temos 10 milhões em Luanda... E provavelmente menos disso... A consumir internet... Pois... Nem é muito... E eu ia dizer... Nem é muito pelo número de pessoas que nós temos... É o acesso... Exatamente... Sim... É pelo poder aquisitivo que o número de pessoas que nós temos não tem... Não tem... Exatamente... A TV aqui... Falando de Angola local... A realidade... A TV ainda tem mais alcance que a internet... Então tu achas que é uma coisa muito sem sentido... Algumas pessoas... Eu na verdade... Defendo esta ideia... Eu defendo esta ideia... E eu... Eu... Recentemente... Conversei com um... Disse aqui a semana passada... Penso... Com... David Dias... Apresentava o programa na RTP... Estávamos a conversar sobre televisão versus internet... Eu disse uma coisa... Haverá sempre no mundo... Na minha opinião... Mais pessoas a ver televisão... Do que a frente de um... Da... Da... Câmara da tela de um telefone... Não necessariamente... Eu acho que é diferente... É diferente... Você está falando de coisas diferentes... Por quê? Deixa só... Por quê? Por quê? Deixa só tocar nesse assunto... Porque eu não terminei... Por exemplo... Vamos falar de Luanda... Angola... Angola... A TV Zimbo... Tem mais alcance... Que o Youtube... Ok... Mas se eu for a olhar... Para o mundo... Eu tenho mais alcance... Que a TV Zimbo... Os meus números cresceram... Não foi por Angola... Foi porque chegou no Brasil... Em Portugal... Em Moçambique... Sim... Mas tu achas que no mundo... Há mais pessoas... Com televisão... Ou com a internet... Hoje há mais pessoas com a internet... E há... Porque a TV Zimbo... Imagina... Será que... Porque a própria televisão... Foi para a internet... Não... Não... Sim... Está bem... A televisão adaptou-se... A televisão adaptou-se... Por quê? Se tu estavas lá em cima... Porquê que te adaptaste... Se tu estavas lá... Porquê que te adaptaste... Está bem... Primeiro tem esse ponto... É um recurso... É um recurso... Não... E depois tem outro ponto... O que é... A televisão deixou-se... Ficar pela internet... Não foi... As pessoas não veem televisão... As pessoas que não veem televisão... Não veem televisão... Não foi porque a internet é melhor... Mas agora há uma pergunta... Vocês leram sobre este dado... Que estão aqui a partilhar... Sobre... A ver mais pessoas na internet... Sim... Isso é estatística... Do que no mundo... Sim... Não... Ainda há mais pessoas no mundo... Então vou partilhar com vocês... Ok... Ainda há mais pessoas no mundo... Ainda há... Sem internet... Ok... Sem internet... Com televisão... A internet supõe uma coisa... Poder aquisitivo... A internet paga-se... Para com isso... Porque em Angola... Em Angola a televisão paga-se... Para com isso... Para com isso... Sim... Mas eu estou a falar... Geral... Para com isso... Fica aí... Fica aí... Não vale a pena... Não é por aí... Eu estou a falar... Dentro de uma perspectiva global... Tiago... Ok... E a internet é mais barata que a televisão... Tiago... A internet paga-se... Ok... A internet paga-se... No mundo... Existem milhares e milhares de pessoas... Que não têm acesso à internet... Eu acho que tu estás a olhar... Hoje em dia há muita gente com a internet... E anos 2000... Porque neste momento... As pessoas ao nascerem... Já nascem mais rapidamente... Com um iPad... Do que com uma televisão... E mais... E mais... Tu partilhas da mesma opinião... Ricardo... E mais... As novas televisões... Já são feitas... Smart TV... Já nem são... E a pensar no digital... É... A pensar no digital... Portanto... Tu estás a falar... É uma da 20 anos atrás... Nos próximos 20 anos... Os números provavelmente serão bem diferentes... Sim... Sim... Eu preciso-vos a ir a fundo sobre isso... Porque... E não foi hoje... Por conta do tema... Que nós estamos a ter hoje... Eu pesquisei isso... Há um tempo atrás... Não é um estudo normal... Há um tempo atrás... Nós temos uma grande tendência... Para falar sobre... A nossa realidade... O nosso campo de visão... Sim... O nosso campo de visão... Existe muita gente... Sem dinheiro... Muita gente pobre... Sem... O poder aquisitivo... Para comprar o básico... Pois... Isso... Claro que sim... Quanto mais... Quanto mais ter um telefone... Se nem televisão... Você tem em casa... Aqui outra vez... Estás a ir ao contrário... Porquê? Porque há pessoas que só precisam... Compram um telefone... Para ter acesso a informação... Porque é mais barato... Do que comprar uma televisão... De novo... Até mesmo nos países... Subdesenvolvidos... É muito mais barato... Às vezes... As próprias empresas... Criam telefones básicos... Smartphones... Que dá para ter acesso... A internet... Zero... E mais facilmente... Eu tenho isso... Do que eu tenho uma televisão em casa... Voltando... O que disse... O Ricardo Buta... Na tua opinião... Tiago... Esta confusão... Que as pessoas... É culpa da televisão... É culpa da televisão... Porque a televisão foi monopólio da informação... Durante... A culpa da televisão... É alguma ignorância por parte das pessoas... Deixa concluir... É o que eu acho... A televisão foi monopólio durante muitos anos... E relaxou... Eu contesto a dizer... A televisão relaxou... A internet quando veio... Veio por causa de pessoas... Que não... Ou não tinham espaço na televisão... Ou não se reviam naquilo que estava a aparecer ali... E de repente as pessoas... As pessoas tornaram-se as próprias televisões... Porque hoje em dia... Por exemplo... Se tu queres ver a Beyoncé... Mais facilmente tu vais ver a Beyoncé... Não no Instagram... Do que na televisão... Pois... Não sei se dá para perceber... De repente o próprio entretenimento... Mudou o jogo... A internet... É mais global... Não... É só ver como é que o YouTube... É mais global... É só ver como é que o YouTube matou a MTV... Olha... E como é que tirou o monopólio... Da MTV em relação aos vídeos dos artistas... E o Netflix matou o topposter... O Netflix matou o cinema aí... Estão a perceber? É um pouco dessa linha... Pois... Lucra-se... Ganha-se muito com isto? Aqui em Angola não... Depende... Depende... Não, não... Calma, calma, calma... Depende de quanto é que é o teu salário... Porque tu tens que comparar... Agora sim, rápido... Tens que comparar o teu salário... Com o que o Fly faz durante o final do... Porque assim... Assim vamos perceber... Lucra-se ou não... Porque... É esse gajo maluco... Não, viste, viste... Eu gosto dessas... Eu gosto dessas... Porque assim... É perceber... Porque tu és o número um da televisão... E portanto é importante saber qual é o teu salário... Mas como não vais dizer... É uma conversa... É só que você vai fazer a GT amanhã... Pronto, mas está aqui... Mas depois... Vamos também procurar o número um do podcast... E aí comparas... Ganha-se ou não com isto? Não, é Angola não... Mas assim... E é importante... Quem vai... Quem pensa em começar um podcast... Olhe para as duas vertentes... Por isso é que nós temos muitos youtubers... A pegar as suas contas... E fazer delas contas... Americanas... Brasileiras... E tirar o domínio da Angola... Porque não lhe dá dinheiro... Em Angola não dá dinheiro... Mesmo que ele tenha views... Não dá... Se eu alocar o meu IP... Da minha conta no Brasil... Eu sei que eu tenho 200 milhões de pessoas... Com uma probabilidade maior... Nós, os angolanos, por exemplo... Já temos algumas pessoas a produzirem... Têm os seus canais... Têm podcast... Nós consumimos muito mais... Do conteúdo local... Ou do que é produzido lá fora? Continuamos a... Porque nós temos muito pouco conteúdo local... E comparado com o que se produz lá fora... O youtuber vive... Só de internet... Quem faz podcast... Vive só daquilo... Não faz mais nada... Ok... Há bocado que tu não respondeste a minha pergunta... Estava relacionada com a confusão... Que as pessoas fazem... Do que é um profissional... De uma pessoa que está... Habilitada a comunicar... Exatamente... Era sobre isto... E é engraçado porque vai no mesmo sentido... A televisão deixou-se levar... Por pessoas que pôs... Responde-me em 50 segundos... Porque pôs pessoas em frente à televisão... Que não estavam habilitadas... E pôs as pessoas que estão por trás da televisão... A começar a duvidar dessas pessoas... E desse conteúdo... Resultado... A partir de agora eu vou confiar... Numa obrada... Porque essa obrada eu já sei... Eu pelo menos daqui eu já sei o que esperar... Aqui era suposto... A televisão começou a pôr... É investir em pessoas despreparadas... É como tudo... Às vezes nem é a televisão... É a sociedade em ti que te manda... Essas pessoas... E depois é isso que tu tens... Isto é verdade... Parte da banalização da profissão... Daquilo que é o nosso ofício... É culpa nossa... Tiago Costa... Obrigado... Muito obrigado... Ricardo Buta... Adorei conhecer... Muito obrigado... Esta casa é tua... Obrigado... Quando quiseres ir falar de relacionamentos... No podcast... Está bem... Está bem... E depois vais me dizer então... Quanto é que se ganha... Vamos passar... A todos muito obrigado... Obrigado meninas... Obrigado meninas... Até amanhã... Mesma hora... Fiquem bem... Fiquem com Deus... Mua... Vina Media... Vina Media... Vina Media... Vina Media...